Os mortos não morrem, do mundo espiritual, o recado de alta de solta, ofensa, pedrada, punho, injúria, maldade ou lama, tudo vem se no caminho, o coração de quem ama. Os mortos não morrem, do mundo espiritual, o coração de quem ama. Os mortos não morrem, do mundo espiritual, o coração de quem ama. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL